E aí galera, beleza? Vídeo novo hoje, tô aqui com o meu parceiro, e aí? É isso aí galera! Meu amigo Robert, ele é do canal Brasil Autônomo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E a gente tá indo aqui pro mato, hoje a gente vai garimpar com um detector de metal, vamos ver o que a gente encontra aí pelo mato É isso aí? É isso aí galera! Assiste a gente lá, curte os vídeos, se inscreve no canal, que coisa boa vem por aí! Beleza? É nóis! Já estamos nessa paisagem exuberante aqui, a gente vai ver o que encontra aqui nas margens, nesse córrego Tomara que a gente ache uma pepita aí de pelo menos 5 kg O meu amigo aí do Brasil Autônomo tá nas imagens, a gente vai com o detector de metal aqui procurar Então vamos ligar É isso aí! Ligar o bichão e vamos lá! Tchau! 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 Entra aí dentro d'água, pode molhar o aparelho Ó, já pintou É alguma coisa Pega a picareta lá por favor Pronto Procura aí o que que é Enfia a mão lá pra você ver o que que é Só não deixa molhar o aparelho, entendeu Ah, um pedaço de ferro pessoal Um pedaço de ferro Só subindo procurando Pode ir com calma Quem sabe né pessoal, que a gente acha uma pepita de ouro aqui Pode ir baixando ele bem, tô acompanhando, viu E aí E aí E aí E aí Pode baixar ele aqui embaixo Pessoal, será que esse cenário já vale um joinha? Se valer já dá o joinha aí, já se inscreve no canal Curte aí o canal Brasil Autônomo Que a gente continua produzindo e levando esse tipo de conteúdo E além do conteúdo, essa paisagem maravilhosa Que remete a paz, a tranquilidade, a harmonia Vamos continuar aqui na nossa busca Até agora só um pedaço de ferro E aí Se inscreva no canal. 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 Achei procurando. Vamos descendo aí para baixo para a gente ver. Vamos descendo aí para baixo para a gente ver. Olha lá. Está pitando. Está pitando aí. É ferro. É ferro. Algum achado. Vamos lá. 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 Olha pessoal. O que acabamos de achar aqui agora. Um revólver aqui enterrado na areia. Na areia. Isso é que trouxe alguém que jogou aí. Ah, isso é alguém que perdeu aí. Com certeza, né, meu? E pelo jeito, faz muitos anos isso aqui. O jeito que está aqui, viu? Caramba. Ó. Caramba. Ó pessoal. Acabou de achar um revólver aqui enterrado aqui na areia. Está com cara de ser 32. Alguma coisa. Está com cara de ser 32. Está com cara de ser 32. Está com cara de ser 32. Tem cara de ser 32. Olha. Olha o achado que a gente acaba de achar aqui. Vamos passar mais? Eles acharam as balas agora? É. Vamos ver, né? Será que... Eu como que isso aí vem parar aqui, velho? No meio da mata. Mostra a mata lá. Você é doido. Olha aí, galera. Onde nós está aqui, ó. Acabamos de achar um revólver aqui agora, bem no riacho aqui. Enterrado aqui dentro aqui. Caramba. Está com cara... Está com cara de ser muitos anos. Acho que... Deve ter sido alguém que jogou aí para se livrar de alguma coisa. Olha, pessoal. Achamos um revólver velho aqui agora, pessoal. Caramba, hein? Vamos deixar aqui. Vamos passar mais? Vamos, vamos passar. Vamos passar mais ali. Olha aí, pessoal. Revolver velho enterrado na areia aqui. Olha que achamos ele aqui, ó. Olha o tamanho do fundo, bicho. Olha aí, pessoal. Que legal, hein? Vamos ver mais? Vamos, vamos passar. Continuar passando aí. Então, gente, é isso. É... A gente acabou procurando mais. Não encontramos mais nada. A gente editou. aqui, pessoal. E... Quero agradecer o meu amigo Robert aí do canal Brasil Autônomo. Se inscreva no canal do Robert aqui que tem bastante conteúdo lá. Pescaria, né? É isso aí, galera. É... Brasil Autônomo. Lá eu falo de gesso. É... Do trabalho que eu trabalho no meu dia a dia, né? Mas a... O que eu faço no meu... Nas minhas aventuras por aí. Que eu ando com... Esse infector de metal, né? Pescaria, algumas coisas, né? Vai lá no canal lá, Brasil Autônomo. Que você vai... Vai ver lá o conteúdo da gente lá. Beleza, pessoal? É isso aí, gente. Se inscreve aí no canal Brasil Autônomo. Que é um guerreiro como a gente que tá... Lutando aí pela vida como todo brasileiro. É isso aí, galera. E lembrando bem, inscreva no canal... O Alden. Né? Conexão Alden. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.